O cemitério Nossa Senhora do Rosário, aqui tudo gira em torno da padroeira, que é Nossa Senhora do Rosário. Vamos conhecer de pertinho aqui esta realidade, que é dura, mas ao mesmo tempo é uma realidade de todos nós, o nosso destino, a nossa história final se dar aqui no Campo Santo. E aqui é a capelinha, o cemitério Nossa Senhora do Rosário, cemitério muito antigo, de muita tradição, aqui dentro da cidade de Gróaíras. Olha, é muito bem estruturado, espaço aqui para a gente transitar. E o dia 2 de novembro, um dia de muito movimento aqui. Em Gróaíras. Aliás, as famílias têm um cuidado todo especial para com os túmulos. Olha, a família aqui, Melo. Vamos dar uma olhadinha aqui nas famílias, ó. Melo também. Ali Ferreira Melo, Feijão, como esse número aqui é antigo, olha. Olha aqui as feições. Lima, Cassiano, Feijão. Ali a família Cavalcante, Vasconcelos. Muito limpo, viu? Muito bem cuidado. Cemitério de Nossa Senhora do Rosário, em Gróaíras. Interessante é que aqui fica em cima de um alto, olha. Fica subindo a... À medida que a gente caminha, vai subindo aqui um alto, olha. Famílias de tradição, aqui de Gróaíras. Todo entroncamento familiar se dá na zona rural. E as famílias mais bem-sucedidas vêm para... Para a cidade principal do lugar. E aqui Gróaíras tem um sertão muito maravilhoso. O universo rural aqui é espetacular. Ela é a família Martiniano. Farias Martiniano. Olha como a gente está subindo aqui, olha. A gente tem que ter um respeito muito grande para com os mortos. Porque ninguém nunca morre quando morre. Mas sim, quando esquecido, olha. Aqui do lado, é a lateral aqui, olha. A gente está escutando aqui muitos cânticos de pássaros. Estão num local privilegiado. Aqui em Gróaíras. Dá uma olhadinha aqui nesse espaço aqui apertadinho. Aqui a noite deve ser também iluminada. Visitação também vai se dar logo mais à noite. Está bem, hein? E cedo pela manhã. Marcando presença. E na cidade de Gróaíras. Para você ter uma ideia de como a gente está numa parte tão alta. E daqui, olha. Realmente os cemitérios são construídos em parte plana, numa planície. E aqui eles pegaram parte que alta. Vamos dar uma olhadinha. Mais famílias. Aqui do cemitério Nossa Senhora do Rosário. Ferreira Chaves. Ferreira Chaves. Lima. Olha as feições aqui desse túmulo. Muito bem, cuidado. Tudo limpo. Olha aí, olha. Gonçalves Mello. Dá uma olhadinha mais para cá. Uma realidade dura. Todos nós haverámos de experimentar este dia. Ninguém sabe o dia. E é bom que ninguém saiba mesmo, não. Já pensou se nós soubéssemos o dia da grande partida? Seria um sofrimento muito grande. Olha aí. Jerônimo Mesquita. Farias. Olha aí. Família Maciel. Família de muita tradição ali das arueiras dos Maciel. Rodrigues Chaves. Nós estamos então descendo agora. Severiano de Brito. Severiano não, Severino. Família Martins. Aqui, Martins Braga. As famílias que deixam um grande legado aqui para os filhos. Homens honrados, dignos, trabalhadores. Martins Rodrigues. A família Mesquita aqui é intensa. Muito feijão, muito melo. Mesquita Rodrigues. Mesquita Rodrigues. Mas Ciel. Até Lopes tem por aqui também. Francisco das Chagas, Aragão e Irene M. Lopes. Um dos gestos mais nobres é a visitação aos mortos, aos entes queridos. Transitando aqui livremente no cemitério Nossa Senhora do Rosário. Em Groaíra, Ceará. Bom, só para mostrar para os senhores esta realidade, que é realidade nossa, dar um descanso eterno a toda essa gente. O bom é que a gente tem a garantia, do que há de melhor, do que há de vir, que é a ressurreição. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, são palavras de Jesus Cristo. Transferindo aqui para a realidade nossa, em outras palavras, quem contempla no fundo da alma, da minha condição humana, as palavras de Jesus Cristo. permanece em mim e eu nele. Possui a vida eterna. E olha aí, as palavras finais de Jesus Cristo, nesse versículo 6. E eu o ressuscitarei no último dia. O último dia é a hora da morte de cada um. Meu amigo, muito bom dia na batalha, não é meu amigo? É. É maravilha, é muito trabalhar, rapaz. Véspera aqui do dia de finados. A gente marcando presença, dei uma passadinha por aqui. E a gente veio conhecer, porque eu gosto muito de conhecer o universo de Groaíras. O sertão eu já conheço praticamente todo o sertão. A gente tem que conhecer também as pessoas de valor, que já fizeram a sua viagem rumo à eternidade. Alves Vasconcelos. Albuquerque Melo. Olha aí, família Jerônimo. Lira. Pensei que o Lira fosse lá da Furquilha. Mas tem também aqui em Groaíras. Olha esse túmulo aqui, olha. Olha aí, ó. Fizendo um cuidadozinho melhor esse túmulo. Talvez tem um dos túmulos mais antigos aqui, olha. Até para sepultar uma pessoa aqui está difícil. Esse aqui também é muito antigo. Olha aqui. O design aqui desse túmulo aqui, olha. Guerreira Barbosa. Almeida Ponte. Vai enaltecendo aqui as famílias. Lisboa Melo. Galguino. E é isso. Esse túmulo aqui novo, olha. Bom demais. Marcar a presença e conhecer essa realidade nossa. Vamos agradecer a toda essa gente que acompanhou o nosso trabalho. Desejando um dia abençoado a todos. As famílias de Groaíras e região. E muito bom dia.